Por favor, acabei de comprar um Rottweiler e preciso de uma placa para avisar as pessoas de como ele é perigoso. Bem, temos exatamente... Ah, sim, aqui está, mão única. Para que as pessoas saibam que se pisarem no meu jardim, só tem um jeito de sair. Em um saco preto, morto pelo meu cão. Bom dia, senhora.